Nesta quarta-feira, a SP Mar iniciará a operação de feriado da Independência do Brasil nos trechos sul e leste do Rodoanel Mário Covas, com duração até o domingo. Afim de evitar congestionamentos, quem estiver na cidade do Grande ABC e Zona Leste de São Paulo pode usar o trecho sul do Rodoanel com acesso pelo Complexo Jacupêssego, segundo a concessionária. Na emenda de quatro dias, são esperados que mais de 724 mil veículos circulem pela rodovia. A previsão de maior fluxo está entre as 7 e as 21 horas, já desta quarta-feira. No feriado em si, a predominância de trânsito deve ser menor, das 7 às 14 horas. Para os dias seguintes, a SP Mar ainda alerta o período das 11 às 19 horas na sexta-feira, das 9 às 15 no sábado e das 10 às 20 no domingo. Ainda nas praças de pedágio, os veículos poderão utilizar o sistema de pagamento automático ou as cabines de cobrança manual, onde são aceitos pagamentos em cartão de débito por aproximação e dinheiro.